Empresas consideradas de alto crescimento foram responsáveis por gerar mais de 3 milhões de novos postos de trabalho no país entre 2007 e 2010. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Para ser considerada uma empresa de alto crescimento, o negócio deve registrar um aumento anual de pelo menos 20% no número de funcionários em um período de três anos consecutivos. Esses empreendimentos estão concentrados nas indústrias, nas atividades administrativas, na construção civil, no comércio e na reparação de veículos. As estatísticas do empreendedorismo divulgadas pelo IBGE mostram que as empresas de alto crescimento foram responsáveis por 60% dos empregos criados no país entre 2007 e 2010. Isso representa um total de 3 milhões e 200 mil postos de trabalho. As construtoras são as empresas com o maior percentual de negócios desse tipo. São mais de 4 mil empreendimentos. De 2007 a 2010, a construção civil gerou mais de 550 mil empregos. Neste empreendimento, houve alta de 147% em relação ao número de funcionários contratados nos últimos três anos. Como tem o aumento do número de obras, é uma consequência. Os funcionários são eles que executam o serviço nas obras. Então, com esse crescimento econômico, a oferta de produtos aumentou muito. Então, adquirimos muita mão de obra, contratamos muitas pessoas para poder executarem essas obras que estão em andamento. O principal crescimento, eu acho que coincidiu do crescimento econômico do país, a facilidade ao crédito também, acho que tanto para a construtora quanto para os clientes que estão adquirindo nossos imóveis, eu acho que foi um fator determinante e a infraestrutura, o investimento em infraestrutura por parte do governo.